Olá galera, olha que massa bonita, que massa boa, massa de trabalhar, ela é uma massa leve, não é uma massa pesada Então, o que eu vou fazer? A gente vai criar um corpo de massa aqui pra gente poder fazer nosso efeito, tá? Então eu vou entrar com a massa mais grossa Quanto mais grossa eu entrar a massa, mais realismo vai dar naquilo que eu quero fazer aqui Galera, se você quiser transformar a tua parede, teu reboque, teu tijolo, utilizando isso aqui, ó Não perca o passo a passo que ficou o que? Coisa linda! Valeu galera! Olá galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos, pra mais um vídeo daquele jeitão, ó Foguetão! O vídeo de hoje, galera, vamos repaginar essa fachada aqui que tá muito feia, tá? Você tá vendo isso aqui, estamos no tijolo direto, né? E a gente vai fazer um trabalho utilizando esse produto aqui, ó Da LT Shine, tá? É o Reveste Wall, tá? O que ele é, mozão? É um revestimento decorativo, argamassa de revestimento decorativo utilizado para decorações de paredes e fachada Ideal para alvenaria estrutural, convencional, bloco cerâmico, cementício, concreto, armados, placas cementícias e drywall Usa interno e externo, baixa absorção de água, ótima resistência e a secagem é muito rápida Então você vai encontrar esse produto no site www.escutoveio.com E na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto Olha aqui, ó O legal desse produto é que ele vem em pó, né? É uma argamassa em pó, tá? Só que o legal dela é que a gente consegue esculpir, tá? A gente vai aplicar o Rio de Janeiro é muito quente E daqui a uma hora eu consigo vir aqui e esculpir essa argamassa Diferente do argamassa comum, tá? Se você me perguntar Denis, dá para fazer com argamassa comum? Claro que dá Só que não vai ter A... a... Como é que eu vou te dizer? Você não vai conseguir esculpir com a facilidade dessa massa, tá? Essa massa é apropriada para isso Ela é uma massa meio que quebradiça Então dá para você fazer um efeito rocha Dá para você fazer um efeito pedra Dá para você fazer um efeito tijolim Entre outros, tá? A gente vai trazer um trabalho aqui bem legal Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Botar água e bater esse produto aqui Simplesmente água e bater E a gente vai trazer a aplicação aqui para vocês verem A espessura você é de acordo com o que você queira Você quer ela mais fininha, você quer ela mais grossa Aí você bate de acordo com o que você quer Então eu vou bater aqui e vou meter mais aqui Vamos lá, galera Olha que massa bonita, ó Que massa boa, ó Massa de trabalhar Ela é uma massa leve, tá? Não é uma massa pesada Então, o que que eu vou fazer? A gente vai criar um corpo de massa aqui Para a gente poder fazer nosso efeito, tá? Então eu vou entrar com a massa mais grossa Quanto mais grossa eu entrar na massa Mais realismo vai dar naquilo que eu quero fazer aqui Tá bom? Quanto mais fina, menos realismo Também quanto mais grossa, mais massa você utiliza, tá? Então depende de cada um aí, ó E minha parede aqui, você está vendo que a parede é uma parede muito ruim, né? Ó, é uma parede que ela está muito ruim Então o que que eu vou fazer? Primeiro momento é só fazer a cobertura de toda essa parede, tá? A gente vai cobrir toda essa parede aqui Igual vocês estão vendo É uma massa que demora a secar Então ela me dá um tempo legal Para mim fazer os meus efeitos aqui Fazer meu preenchimento Sem me preocupar se ela vai secar Beleza? Então eu vou aplicá-la aqui em toda a parede e já volto Opa, galera Fiz a aplicação já, tá? Olha aí Apliquei Olha aqui, ó Que legal Pede, Matão Requinte detalhe Tá vendo essa textura de pedra, Denis? Como é que tu fez? Aqui, ó Isso aqui é um adesivo que vende Shopping, shen Qualquer lojinha dessa aí vende É bem baratinho Cortei um Ó Com a massa ainda molhada Eu pego um pouquinho de óleo, tá? Passo óleo aqui só para não grudar Óleo de cozinha mesmo, ó E olha aqui, ó Isso após a aplicação da massa Por isso que eu falei que essa massa Me possibilita fazer isso Se eu fizer isso com argamassa Ela arranca toda a massa da parede E aí eu vou estampando e criando, tá? De forma aleatória Vocês vão entender Mais tarde para que eu estou fazendo isso aqui Beleza? Então eu vou estampar isso aqui na parede inteira E já volto Depois de ter estampado Olha como é que fica, tá? Lembrando que a massa E os pontos que estão mais altos Ainda estão um pouco mole, tá? Então eu vou esperar puxar mais um pouquinho Onde pegou menos massa Já está puxando Já está duro Isso aqui já estão as duas horas Que eu apliquei Agora O que eu vou fazer? Depois que eu fiz a estampa toda aí, ó Parecendo pedra, né? A gente vai utilizar algo Para cobrir aqui Se você quiser deixar branco Você deixa, tá? Eu botei um pouco de smart resina aqui Tá vendo? Smart resina E vou botar um tom de preto Cor cada um faça a sua, tá bom? Você pode pintar com rolinho Pistola de pulverização Um pincel Então quer dizer Vou pegar um pouco aqui De pigmento Na cor preta E vou pigmentar Minha resina Depois que eu pigmentar Eu vou trazer Para ver o que nós vamos fazer aqui Galera, ó Mais uma dica Para você Você que não está Pistola de pulverização, ó Você consegue pintar com isso aqui, ó Isso aqui é bem baratinho Ó Dênis, mas eu queria outra cor Então Aí você bota a cor que você quiser, tá bom? Para tirar os escorridos Eu venho com o rolinho Vou fazendo só assim, ó Bem de leve, ó Para não tirar a impressão Que nós deixamos ali, tá? Depois você vai entender, tá? Todo o conceito Disso aqui, ó Tá? Então primeiro a gente aplica Espera secar Se ficar alguma parte esbrançada Eu aplico mais uma de mão, tá? E a gente vai conduzindo isso aqui De tudo, ó Olha como é que já vai ficando bem legal Essa cor escura, tá? Ó Olha aí Toda a estampa da pedra aparecendo Beleza? Então eu vou pintar ela aqui E já volto Vou ensinar vocês a fazer uma ferramenta Precisa de um pedaço de madeira Pode ser um cabinho de vassoura Um grampo de cabelo, tá? Você vai dar um furinho Em cada ponta aqui, ó E vai encaixar Deixando ele com um arcozinho assim, ó Tá bom? Ou mais largo ou mais fino Aí a gente tem umas formas assim, ó Beleza? Ó Aqui, ó Ficou dessa forma Então eu vou ajustar o meu aqui E vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer Vamos lá, ó A ferramenta Pintei de preto, tá? O que você faz? Corta os aleatórios, tá? Aí você vai fazendo tuas pedras Ou quadrada Ou redonda Fina, grossa Aí você que sabe, ó Fazer um em pé aqui, ó Aí você vai definindo, tá vendo? Você que conduz, ó Pedra maior Pedra menor Aí você vai fazendo aí, ó Tuas pedras, ó Tá vendo? Aí você vai montando aí, ó O teu design Olha como é que vai ficando bem legal A minha eu optei por ela quadrada Mas tu pode fazer a tua redonda, tá? Aí você que sabe como é que você faz aí a tua, ó Olha como é que a massa é bem Flexível, tá? De fazer ela Aí aqui, ó Você pode também fazer umas pedras maiores Se você quiser, ó Vem cortando pedra maior Umas maiores, ó Aí umas menores, ó Tá vendo? Uma pequenininha aqui, ó Aí tu vai definindo a tua Uma mais fina, ó Beleza? Então eu vou fazendo toda essa sequência aqui Vou cortando Quando eu tiver mais em cima Eu mostro mais um pouco pra vocês Vamos lá aí, ó Como eu falei A massa me possibilita isso aqui, ó Esculpir minhas pedras Olha aí que legal que tá ficando Tá ficando linda, não tá, mano? Maravilhoso Ó Então, ó Duvido que com a argamassa Você consiga fazer isso aqui Ainda mais depois de duas horas De trabalho feito, ó Então aqui eu vou esculpindo minhas pedras, ó Ó Tá vendo? Aí se você quiser afundar mais o meio Você afunda mais o meio Aí você vai fazer o quê? Vai deixar ela mais destacada Ela vai ficar mais profunda, ó Ó, eu corto mais, ó E ela vai ficar E a textura ficou incrível, né? Ficou incrível É Textura de pedra mesmo, né? Arrasou Então vamos pra cima, galera Galera, como é que tá ficando? Deixa eu ver aqui no vídeo Caraca, top Top, top, top Aqui, ó Então, ó A ferramentinha que eu ensinei vocês a fazer É pra isso, ó E olha a profundidade, ó Quanto mais massa tiver Mais profunda eu boto, ó Ó Eu vou afundando E acaba que fica o quê? Ela vai ficar Saltando, tá? Se você ver, ela tem profundidade Olha, de lado Ela é profunda, tá vendo? As pedras estão profundas Então isso aí num paredão Vai ficar algo bem legal Então o que que eu vou fazer? Vou cortar ela toda aqui Igual eu tô mostrando pra vocês Bem fácil Faça redonda Quadrada Retangular Triangular E você faz do jeito que você quiser a sua Beleza? Então já volto Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou Como eu falei Cor Cada um Faça a sua, tá? Esse é o vídeo 1 Vídeo 2 A gente vai trazer finalizando tudo, tá bom? A massa que eu tinha Deu pra fazer essa parte, tá? Mas olha aí como é que ficou bem legal Tá descendo algumas imagens aí Pra você se identificar Como é que fica, tá? E sair lá fora é tendência Eu sei que aqui no Brasil De repente As pessoas não gostam das cores, tá? Mas como eu falei Cor, cada um Faça a sua É uma tendência bem legal lá fora Esse tipo de efeito pedra lá E pra você que tá numa parede assim, ó Bem ruim, ó Você consegue deixá-la assim, ó Vai deixar tua parede protegida Impermeável Você lembra que era uma parede muito ruim E a gente conseguiu Fazer esse efeito aí Beijo e agradeço, tá? Like no canal Compartilha o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de você tá me ajudando E aquela parede Que tava no tijolo Agora tá impermeável E com efeito pedra Ela ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera! Tchau, galera!